Fala galera, beleza? Hoje vou trazer pra vocês algumas batalhazinhas aqui na minha conta nível 9 Pra vocês verem como é uma delícia ser nível baixo em arenas altas Então vamos fazer o seguinte galera, bora aqui tentar de novo, né, subir alguns troféus aqui Porque eu só tô perdendo, não tô mais aguentando cara, não tô... Galera, você... você que não é inscrito nesse canal, você precisa se inscrever cara Pra você me dar forças pra eu conseguir chegar com essa minha conta nível 9 nos 4.300 Se você ainda não deixou seu like no vídeo, também já deixa seu like mano Seu like me dá... sabe quando o Goku pedia ajuda de levantar a mão pra fazer o Jinkidama? Então, seu like me ajuda a chegar nos 4.300, mano, então vai, véi Faz essa ajuda aí, mano, deixa o like aí, se inscreve no canal E bora puxar uma batalha pra ver o que a gente faz, né, porque... Eu já testei colocar o mago de gelo aqui no meu deck, galera, antes E ele não fez tanta diferença não, mano, então eu acabei optando por não deixar ele no deck Acho que, sinceramente, ele não compensa Meu deck já tem poucas cartas de ataque, então... Eu me fugi... Tá, ele vai levar a primeira torre, mas não vai levar... Nossa, agora vai levar Agora vai levar Que isso, mano? Ah, não, tá de sacanagem, véi, na moral Mano, tá de sacanagem Trash Royale, você está de sacanagem com a minha fucking face Meu Deus do céu Eu não aguento mais isso, alguém me ajuda Eu não aguento mais esses... Mano do céu, cara, eu não aguento mais esses caras, véi Puta que... Vamos abrir o baú, vamos relaxar Vai, a batalha agora você vai ganhar Meu Deus do céu, cara Meu Deus do Jesus Abençoa nós, querido Nossa Senhora, só Jesus na causa Vai, você jogou o gigante lá Eu jogo o gigante aqui E aí, o que você vai jogar agora? O que você vai jogar atrás desse gigante aí? Meu pai Tá, joguei meu gigante pro suicídio ali, mano Tem como não Nossa, papai Fudeu muito Aqui, ó, ele vai levar aqui, mano Ele vai levar... Nossa Já vai levar aqui também, ó Nossa, véi Ah, que se lasque tudo essa vida Ah, pra casa do Pardal tudo também Ah, Brasil Beleza O cara com bárbaro e horda de servo nível 13 Beleza Beleza, filho Meu Deus do céu O que você tá fazendo aqui, meu querido? O que o senhor está fazendo aqui? Meu querido O amigo O que o cara tá fazendo com 4.100, mano? Com horda de servos e bárbaro nível 13, querido Pelo amor de Deus Isso aí eu tenho na minha conta principal, mano Tinha que estar nos 4.400 4.200 milhão aí Pelo amor de Deus, viu? Ai, não dá pra jogar assim, cara Eu desisto dessa vida Dessa vida Mano, 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 mano Na moral, véi A Supercell tem pacto com... Com... Ah, mano Meu Deus do céu, véi Eu não aguento mais isso Eu não aguento perder mais, cara Ô, Brasil Alguém me ajuda Eu não aguento mais perder, cara Essa vida de perdedor Tá difícil, mano Vou ter que virar um gemador Igual o Gelli Pra ver se eu ganho alguma coisa na vida mesmo Tá Não foi lá dos piores, né? Mas enfim Poderia ter sido o pior Pior que tá, não fica, né, meus queridos O cara tá achando que é festa agora também, né? Tá achando que é festa agora, queridão? Olha aí Olha isso, mano Isso, pelo menos isso Boa, moleque Pelo menos fez uma pra mim, né, querido? Pelo amor de Jesus Será que ele vai vir pra três? Não sei, agora tô na dúvida Tá, não vai vir pra três, não Nossa, papai Perdi, perdi Essa é a vida de um cara nível baixo em arenas altas, mano O cara, tipo O que dizer O que dizer O que pensar Apenas vou me suicidar Essa é a vida? Essa é a vida, galera? Quatro, quatro, três, quatro, três, quarenta, quatro Francis Não sei, né? Vamos ver É nóis Até a próxima Vamos ver Vai que lança a próxima lendária E na próxima lendária eu ganho, ok? Então é isso aí galera, é nóis